Música Meu caro não canta mais Meu caro não canta mais A boiada companheira Toda meu patrão tem medo Não falto mais para melhor Por morte do caminhão Toda a vida que me tem Da detrada do sertão Me alembrou da tua cantida No morro mais viricoso Buscando meus cois valentes No morro mais viricoso Eu canto o seu sereno De que a sola eu chovia Que é soldado e companheira Da tristeza e da alegria O progresso me arruinou Minha vida vem carreira Meu carro tá me estragando Sem abrigo no terreiro O que mais meu coração padece No morro perto da madrugada Me alembrou do seu sonho Da estradão e da boiada Me alembrou da tua cantida Com o morro mais viricoso O morro mais viricoso O cabinho foi valente O cabinho foi valente De que o cabinho parou Meu carro não canta mais